Eu vou saudar São as lembranças que doem O fã sair O fã A gente que fica na história O fã O fã Que eu estou a ser de mim E eu te dizer que ele não Eu não me lembro de mim Eu sou o meu sonho que eu quero ouvir Às-o lá que tem Aqueles que te encontrei E aqueles que me lembro Por quê? Lérias que me lembro E aqueles que me lembro E aqueles que me lembro Por quê? Exacto. E aqueles que me lembro Éhos que te liga Ého! Éaefa... É! Aagles de gale Esquecida de ti é, saio, percorrida e nao choro da moça perdida Gritando assim, que o fogo do mar sobre a chuva está em estrelas